A sobra ainda do Náutico, Eli Carlos, prepara o cruzamento, na entrada da grande área, Rogério, chega, toca, Ederlei voltou pra Rogério, perdeu a chance de abrir o placar. Batida bonita pro gol do Piauí, que perigo. De longe pegou firme na bola de pé esquerdo. Fabrício Ceará. Tira Rogério, também Elton. Fica no chão, Fabrício Ceará, René bate firme, no travessão. Pancada de pé esquerdo de René. Rogério, tá dentro da área. Aí o drible pra trás, Eli Carlos, a bomba pra fora. Mandou com perigo de pé direito, Elton e Eli Carlos. É uma bola pra ajeitar, pra Eli Carlos. A bomba, Luciano Spalma. Do outro lado, Neno é quem aproveita. Indonáutico, tá dentro da área. Bola rolada pra trás, Felipe ajeitou, Eli Carlos. A esquerda do gol de Luciano. Outra tentativa. Do lado de lá, Neno. É dele a cobrança. Luciano soltou a bola, bateu nele na volta. Tá viva na área. Juninho afasta dali. Neno. Mais um cruzamento. Rogério tenta de cabeça, olha a chance. Luciano. Neno pra cobrança da falta. De pé direito, ele levanta. Saiu o goleiro, bateu na trave. No desvio de Marlon, a escanteio pro time do Náutico. E vai mexer o time do Náutico, Rogério. Já, já, porque o Náutico tá lá na frente. Com a chance do gol, Derley! Gol! O do Náutico! Derley! Se espalha mais pelo campo ofensivo agora o time do Salgueiro. Perde por 1 a 0. Fabrício. Fez uma tabela com o Everton. Bateu! Pra fora! Gideão no lance. Veja aí.